Olá pessoal, olá meninas, tudo bem com vocês? Gente, eu vim fazer um vídeo, não reparem na bagunça lá de trás É que eu tô arrumando ali, né? Tá bem bagunçado Porque tem muita coisa que eu vou jogar fora antes de eu viajar, né? Tem muita coisa ali, ó gente, tá uma bagunça na minha casa, não repara não Tá? Bom, vamos lá Vim o primeiro intuito do vídeo pra vocês Que é mostrar pra vocês um pouquinho das comprinhas que eu fiz pra viagem Eu vou falar pra vocês também que eu já tirei o passaporte do meu filho Que já era pra ter saído o vídeo antes de eu, acabou, enfim, de não ter saído, tá? Eu fui tirar o passaporte dele no consulado, né? Já chegou, chegou com, acho que 5 dias depois do que eu fui, tá bom? Vou mostrar um pouquinho da comprinha do que eu vou levar, tá gente? Eu não vou levar muita coisa Até porque agora as malas diminuíram o peso Anteriormente eu tinha levado 3 malas de 32kg Mais uma mala de 7kg Só que hoje eu estou levando, eu vou levar apenas duas malas de 23kg Uma mala de mão de 7kg E o meu filho com direito de uma mala de 23kg e um carrinho, né? Um carrinho que eu vou trocar, né? Porque o dele é grande, aquele ali eu vou jogar fora Não vou dar porque ele tá muito velho, gente Eu não gosto de dar coisa velha pra ninguém, né? E eu vou trocar o carrinho dele, tá bom? Nossa, eu tô uma confusa na câmera aqui, tá? Tô um pouquinho gripada Ontem me deu um pouquinho de febre Mas hoje eu tive que sair porque eu tenho que fazer o bolo também, dia 9 Pra aniversário da minha sobrinha Que vai completar 18 anos E deixa eu mostrar, gente Nossa, tem muita coisa A primeira que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui Que minha mãe quer Pra forrar armário Porque ela falou que esse daqui dura mais E realmente, gente O material dele é muito bom, ó Também Tipo de alumina Eu comprei desse aqui, ó Acho que eu comprei dois rolos Aqui, ó Desse de alumínio E eu comprei um desse aqui floridinho Pra ela também Que eu achei bonitinho Ele é bem grossinho também Eu acho que ele dá mais resistência também Né? Pra ela forrar no armário Nossa, gente É muito bom O que eu falei Eu gravo a minha vida, a minha casa Do jeito que ela é As bagunças que tá lá Mas agora vai ser assim, gente Que eu tô me desmontando Então eu já desmontei o quarto lá Joguei muita coisa fora Joguei brinquedo fora Já terei muita roupa pra doação E sapato do meu filho pra doação Outros itens que eu tô levando São esses suportes Tipo gavetinha Esse aqui eu tô pensando Se eu vou colocar as minhas maquiagens Ou se eu vou colocar a fralda Creme do meu filho Ó Tá vendo? Eu comprei dois desse estilo E um naqueles estilos mais compridinhos Né? Aqui eu comprei É garfinho e colher pra levar pra ele Do Mickey Né? Eu comprei um detergente pra casa Comprei um fone de ouvido Porque é pra mim fazer vlog no No aeroporto Olhando a viagem Eu tô fazendo a fone de ouvido Né, gente? É Comprei alguns chaveirinhos Comprei dois Na verdade No Lá, né? Eu tenho comprado mais Vou mostrar pra vocês, tá? Que a mamãe pediu Comprei, ó Comprei esses aqui Que é o Pra me arrumar os meus colares, né? Que seria Extensor, né? De colarzinho Ele vem Colceirinha, né? Mas eu vou desfazer a colceirinha E vou Colarzinho Esse daqui, assim, ó E esse aqui Tá vendo? É um Uma corujinha Amarela E esse Coisa do Hakuen Seria Gente, o povo fala assim Ah, mas Nossa, tá indo embora E tá levando Coisinhas do Hakuen Sim Da outra vez que eu fui Levei bastante coisa boa Né? Só que dessa vez Né? As malas tão muito No No Guiri-guiri Pra quem não sabe Eu não volto mais Fui Japão Por enquanto Né? Então, assim Eu vou levar o que eu puder O que vai caber na mala É por esse motivo Que eu não vou Poder ficar levando Muito peso Né? É Aí eu fui mudar Isso também Comprou Só que foi muito ruim Na gripe, gente Se o vídeo estiver muito baixo Que ele engana Porque o meu filho Também tá dormindo Aí eu não tô nem falando Muito fofo Ele também tá ficando gripado Aí ele tá ficando Meio chatinho, sabe? Eu quero ver se eu acho Ai, ficou cego É Se eu gravo vídeo de receita Hoje Mas eu não sei se vai dar Vou fazer pastel assado De carne Pra vender amanhã Comprei esse aqui, ó Que são Saco boda Pra me embrulhar Minhas maquiagens Paleta Essas coisas Pra não quebrar Ele vem Ele vem 12 títulos Ó Ele vem 12 títulos Eu já ponho ele 30 por 30 Eu não reparei Se tinha maior dele Comprei dois Né? Comprei também A gente esse aqui Que é o randouro Aquele de Triturar Porque A gente usa muito alho Muito Muito Muita cebola Tempero E é bom Porque Né? Ele é excelente Pra Triturar Então eu vou levar o novo Esse que eu uso aqui Vai ficar aqui Né? Pra o meu marido usar E eu vou levar o novo Comprei também Esse Tato De desvaziar É... Pra colocar roupa Né? Ó Eu comprei Três tamanhos Eu comprei Acho que Um M Um M Ó Eu comprei Um M Um L Porque eu vou levar Um futão também Né? Ó E um outro L Né? Vai ser pra roupa Do meu filho também Aí O que mais Que eu comprei? Aí eu comprei Esse daqui Pra colocar na mala Do meu filho Tudo bem que vai a A etiqueta Da empresa Né? Mas eu vou deixar Com o nominho dele Aqui, ó Né? Eu não... É Vou colocar na malinha dele Esse daqui Esse... 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 Esse negocinho Achei bem interessante Tá? Comprei também Esse aqui Pra pôr o passaporte Dele É uma capinha Porque Ele não veio Na minha Veio, né? Que a gente De turismo Quando eu fui Da outra vez Eles me deram Uma capinha Só que A dele não veio Capinha E aí Eu vou colocar Uma capinha No passaporte Dele Também Aqui, ó É uma capinha Simples Pra passaporte Tá? Vem um cordãozinho Tá chegando Uma mensagem Aqui Ignorem o barulhinho Vem um cordãozinho Mas esse cordãozinho Também eu vou usar Para Usar alguma coisa É Tô levando Essas tanquinhas Aqui Que eu achei Também bonitinha Pra lenço Umedecido Né? Porque Às vezes A gente tira Aquela tanquinha De cima Do lenço Umedecido E aí Eu tô levando Dois Desses aqui Também Aí eu tô levando Essa bolsinha Eu não sei Se eu vou colocar Nela Tá vendo? Eu não sei Se ela vai Com os passaportes E a passagem Aqui dentro Eu ainda vou ver Direitinho Mas provavelmente Vai ser pra isso mesmo Pra colocar Os passaportes Dentro Né? Comprei Esse carrinho Com meu sobrinho Eu comprei Esse joguinho Aqui Com meu filho Porque ele viu Diz que é o Baby Shark Então ele Quis isso aqui Eu comprei Não dei pra ele brincar Minha princesa E o outro Do Mickey Pro meu sobrinho O Sabe? Você fala Laurinha Comprei um Um pau de selfie Ele não foi Já foi não Ele foi 300 Isso aqui Porque Pra mim poder Fazer vídeo Pra vocês Eu só tô fazendo Isso aqui Gente Na rua Ou em qualquer lugar Porque senão Eu não consigo não Ó Né? E aí aqui Ele já tem Negocinho da câmera Depois eu vou testar Pra ver se serve Tá? É O que mais eu comprei? Aqui, olha Eu comprei Esse chaveirinho Também Pra minha mãe Que ela queria Comprei um vidrinho Também De Esse aqui, ó Porque eu não vou poder Levar em display Eu tenho Minha água termal Então eu vou colocar Tudo aqui dentro Pra me usar Comprei umas coisinhas Pra viagem Mas ainda falta Algumas coisas De comer Falta o docinho Das crianças Olha que bonitinha Essa botinha Vou colocar aqui As chaves Da mala Nossa Eu tô dando Uma chumbada No vídeo Aí Comprei Opa Caiu Gente Esse aqui Pra colocar As fraldas Do meu filho Pra colocar Na bolsa Colocar As fraldas Eu tenho Mais, tá Gente Eu tenho Os marroms Coisas Coisas Esse aqui Pra colocar As mudas De roupa Minha e dele Né E mais Algumas coisinhas Que cabem aqui dentro É Aqui, ó Comprei 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 Essas duas Bolsinhas Pra estar Colocando Doce O meu O meu O meu Já tá Uma bagaceira Precisando Trocar Urgente Alguém Usa Esse Gocinho Ó Essas coisas Vem pro Brasil Vai ficar Tudo Aqui dentro Né Depois Depois Eu tenho Que organizar As carros Começar A arrumação De mala Né Esse Na verdade Gente É o primeiro Teatro De viagem Eu acho Porque Assim Eu tô mostrando Pra vocês As comprinhas Isso aqui São só As comprinhas Pra levar Tá Eu vou levar Deixa eu sair Aqui pra fora O chaveirinho São mais coisas Que eu vou levar Né Né Vou fazer uma capinha Mas não serviu Pro meu Iphone Acho que eu tô falando Baixo Né Porque a minha garganta Tá ruim Também Se eu não fizer Assim Não vai sair Vlog Pra vocês De De comprinha Ó Eu vou Guardar aqui O que eu vou levar Né Deixar tudo Organizadinho Deixa eu ver Mais daqui Deixa eu ver Aqui Com bolinha Esse aqui Um nozinho Pode deixar aqui Esse aqui Maior Maioria tudo Nossa gente Ficou muito ruim Ontem Me deu febre Eu fiquei Muito ruim Então tem coisinha Aqui gente Que eu comprei Pra casa Vou mostrar pra vocês Pra casa Não Mas pra gente Isso né Vou guardar o fogo Né Vou guardar aqui Os plásticos E embalar As maquiagens Vou deixar o branquedinho Do meu filho Por fome Esse aqui Esse aqui Fome Ai Tem esse aqui Gente Que eu comprei Ai Tô tão cansada Eu ainda tenho Tô já salgando Mas acho que Eu vou fazer Só pastel assado Nossa Essa coisa De eu olhar pra câmera Aqui Aqui Eu tô toda perdida Peraí só um pouquinho Gente Aqui ó Comprei um pente Que o meu cabelo Tá rebelde Ultimamente Por mais que eu compre Um creme bom Pra passar Mas ele tá rebelde É Vamos lá Tem mais esse aqui Ai Eu comprei Essas meias É pra me lavar Também Comprei duas meias Comprei isso aqui Pro meu marido De pescoço Ai Comprei três meias Pra mim Olha que bonitinha Do Hiakuen Gente Minhas meias É tudo do Hiakuen E eu adoro Só deixar esse aqui Pra fora E é isso Minhas compras De viagem Por enquanto Na verdade Eu já não tenho Muita coisa Pra comprar Eu preciso Comprar meus remédios Esse aqui Que eu levo Sempre Né Tem algumas coisas Na caixa de remédio Que eu vou levar também Eu preciso Comprar Caixinha de care Que minha mãe gosta Balas Umas bolachinhas Sem ver Chocolate Algumas coisinhas só Pra não fazer também Tanto volume Né E esse foi O primeiro Diário Gente De viagem Tô bem ansiosa Porque A gente já tá No 31 de outubro Aqui E passa muito rápido Né E aí logo logo Chega Dia 23 De De dezembro Pra ir viajar Né A mãe tá bem ansiosa Da gente também Né Mas é isso aí Gente Então um grande beijo Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau Eita Com o negócio Não quer dizer